O que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz? O que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz? O que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz? O que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz? O que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz? O que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz? O que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz? O que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz? O que eu fiz até hoje ninguém faz? O que eu fiz até hoje ninguém faz? O que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz? Estranhinha, frágil, amapá Seria uma mudança em equipe Descobrir o petróleo do sertíquio Dominei-me-se em bíblia no pará Plantei todo o café no pará Fui o dono do gato de Goiás Explorei sucesso na minha gerais Juntei todo o petróleo e fui embora Se eu já fiz tudo isso até agora O que é que tem falta fazer mais O que é que tem falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje me faz Numa crise econômica o pará é duro Num momento de crise e efeito Foi preciso que algo fosse feito Evitando o que era em um futuro Montadoras e agências de seguro Grandes bancos e crânios mundiais O G8 pra tal não foi capaz E o G20 ficou na mesma tônica Resolvi eu sozinho essa bumônica O que é que me falta fazer mais O que é que me falta fazer mais E o que é que me falta fazer mais Obrigado por assistir.